Eu preciso falar de um tema bizarro no Brasil, não sei se isso acontece nos Estados Unidos. Aqui teve o caso Marielle, né? A morte da Marielle que foi em 2018. E hoje foi preso o antigo chefe de polícia civil. E, porra, tu tem um chefe de polícia civil que coordenava a investigação da morte da então vereadora. E aí, depois de cinco anos, se descobre que o cara, seis anos já quase, que o chefe da polícia civil era o responsável pelo plano perfeito para assassinar a mulher. Os Estados Unidos tem isso, cara? Tem político policial e político envolvido em morte de adversário nesse nível? E aí eu vou relatar o que foi desvendado e a operação de hoje, que é o seguinte. Tem uma família, que é o Domingos e o Chiquinho Brasão, são dois políticos. E eles infiltraram um miliciano dentro do pessoal para que esse miliciano tomasse conhecimento da atividade parlamentar e de como a Marielle estava atingindo os interesses, estava confrontando os interesses do grupo criminoso deles. E, a partir daí, tudo isso orquestrado pelo antigo chefe de polícia civil. Isso é a operação da PF e está relatado nos jornais hoje. Então, você tem um chefe da polícia que pensou para conseguir um plano perfeito, a mando de duas figuras políticas para assassinar um desafeto político. Como que essa operação vai ser desvendada? Como que vão chegar no mandante? Se o próprio responsável pela investigação é a cabeça pensante da execução, cara. Isso é coisa de Brasil, isso também acontece nos Estados Unidos, cara. Eu nunca ouvi falar de algo assim que aconteceu nos Estados Unidos. Nunca ouvi. Agora, duas coisas. Eu não posso falar a respeito do caso porque eu não acompanhei. Eu sei que a Marielle era uma parlamentar, tragicamente foi assassinada. Agora, de duas coisas, eu acho que eu posso comentar a respeito. Primeiro, é que eu lembro vividamente que depois da morte dela, em questão de três minutos, já houve acusação por parte não só de, digamos, de políticos associados a ela, como assim com a mídia, de que já tinha um partido de que o mandante do crime, era o presidente, era não sei quem. A família Bolsonaro. Dentro de três minutos já tinha um mandante do crime. Sim. Não se consegue fazer uma investigação policial em três minutos. Então, eu acho que um dos problemas que a gente tem hoje nos Estados Unidos, traçando um paralelo ao que aconteceu aqui, é que a mídia, ela amplifica às vezes certas teorias, por mais esdrúxulas, por mais sem sentido que fazem, elas amplificam certas teorias, porque no final das contas vem de jornal, né? No final das contas vem de clique na internet. O caso do George Floyd é um exemplo claro, em que certas teorias ou certas coisas foram amplificadas e depois acabou causando um problema sério. Depois, no término da investigação, quando foi a julgamento, essas atitudes meio que rápidas da mídia acabaram comprometendo o caso e isso acontece direto lá. Da mídia meio que puxar, né? Ah, não, estamos fazendo o nosso trabalho de reportar. Ah, mas você se levantou para saber se... Não, a gente só está relatando o que alguém falou. Tá, mas essa pessoa falou o quê? Então, assim, essa argumentação que a gente ouve por parte da mídia é que não, a gente só estava reportando o que foi dito para a gente. Tá, mas vocês não têm responsabilidade sobre o que pode causar, por exemplo, no que você está reportando. Não, foi a gente que criou essa teoria. Só está reportando. Mas é causa o impacto. Então, por exemplo, nesse caso, eu lembro vividamente que dentro de três minutos eu já sabia quem era o mandante, por que tinha sido feito, entendeu? E hoje eu estou de uma narrativa criada, né? Sendo que a investigação não tinha sido feita. E outra, investigação, acredito eu, deve estar em andamento. Pode ser que descubra isso que realmente. Ah, não, foi fulano de tal, foi isso, foi aquilo, o presidente da república mandou matar ela. Sei lá, pode ser que isso aconteça. Mas até que haja uma conclusão da investigação, é muito leviano, entendeu? Os meios de comunicação amplificarem certas teorias que acabam sendo escritas quase que como são afirmações. É, isso aí é o seguinte, né, cara? Naquele período, tinha uma associação por parte da mídia, não que não seja verdade, tá? Mas assim, não tem base para dizer se é verdade ou mentira. Mas no Brasil, fazia-se uma associação, a família Bolsonaro e na época o presidente era o Jair Bolsonaro, com ligações com a milícia, né? Então, quem não gosta do Bolsonaro, chama o governo dele de governo miliciano, fala que ele é miliciano. Então, isso aí batia na mídia o tempo todo. Não, as pessoas são livres para fazer a afirmação que elas quiserem. A maioria das pessoas não tem aquela responsabilidade interna de que não, eu não vou propagar certas ideias, ou eu preciso esperar o resultado da investigação. Pessoas vão ser pessoas. É, eu digo mídia, né? É, agora a mídia, até onde eu sei, a mídia tem um código de ética, entendeu? A mídia tem uma responsabilidade social. Se ela quer ser parte da, né, a mídia... Não, nós somos parte, quase que um poder, entendeu, fiscal, né? É que a mídia exerce um papel importante no Estado de Direito. Entendo, tudo bem. Mas se você quer fazer parte desse espaço dentro de um Estado democrático de direito, você tem que aderir a certos códigos de ética. Agora, o que eu vejo muito, são meios de comunicação totalmente abrindo mão nesse código de ética para poder vender jornal. Aí é um problema. Então, esse é um paralelo que a gente faz lá. Lá, a gente tem o mesmo problema. A mídia não ter esse comprometimento com o código de ética, amplificar certas teorias, porque vende jornal. Número um, entendeu? Agora, o número dois é aquela questão. Por haver a pulverização do trabalho da polícia lá e não existe um chefe central que vai fazer, decidir, fazer acontecer. E são várias polícias operando no mesmo plano, uma em cima da outra meio que amontoado, é que acho que talvez a gente não tenha esse tipo de problema, né? De uma investigação ser comprometida, porque a pessoa que está investigando está envolvida também. É muitos níveis, assim, de, sabe? Para poder um crime perfeito, assim, funcionar do cara. O cara que foi mandante ou foi envolvido é também o cara que vai investigar. É muito difícil o cara conseguir passar, entendeu? Dos filtros. Não, então. Aí o curioso que, assim, se formou esse convencimento. Então, quando tem a morte da Marielle, que ela é do PSOL, né? Um partido de esquerda, né? De extrema esquerda, vamos dizer assim. Foi muito natural para o público entender que o mandante do crime seria um desafeto político, né? Seria envolvido da milícia e que seria ligado à família Bolsonaro porque eles rivalizam ideologicamente, né? Dentro do espectro político. Só que aí, cara, passado um tempo, se descobre que sim, tinha um envolvimento de milícia, mas que a cabeça, o mandante, o interesse da milícia estaria ligado às milícias com ligação a essa família, família Brasão, né? Domingos Brasão, que é conselheiro do Tribunal de Contas do Estado, ex-deputado estadual, ex-vereador também, e ele tem um irmão dele que é deputado federal, Chiquinho Brasão. E, cara, a bizarrice, sim, para mim, esse caso do Maguirei já ficou cansado até, muita gente já falou sobre isso, mas a bizarrice maior é em pensar que o chefe da Polícia Civil era o mentor da execução do plano. E ele era responsável por nomear o delegado que ia trabalhar na investigação. E aí eu não vou fazer nenhum tipo de relação aos outros personagens, porque não é fruto da investigação e não está nos jornais. Tudo que eu estou falando aqui é que o básico não está no jornal. Agora, a ponto de um executor que é o Rony Lessa, ele mataria a Maguirei. A ordem do chefe da Polícia Civil, que é o Rivaldo Barbosa, que foi preso hoje, seria para que não deixasse nenhum rastro que poderia ser um crime político para passar batido. Ou seja, eu sou o chefe da polícia, a investigação vai num fluxo que não seja crime político. E o Rony Lessa ganharia o que com isso? Além de ele ser um matador de aluguel, ele ia ganhar a grana dele, mas ele ia ter uma área de milícia para ele. E os caras iam doar parte da fatia da milícia para ele. E aí o cara vai preso. Quem prendeu o cara? O próprio chefe da Polícia Civil, porra. Ou melhor, fruto da investigação chefiada por até então o chefe da Polícia Civil. Depois ele sai do cargo e tal, continua atuando. O que mostra, para muita gente que acredita no não envolvimento dele, mas como é que foi o Rivaldo Barbosa se ele mesmo prendeu o Rony Lessa? Porra, eu não duvido de nada, cara. E aí agora, depois do isolamento, depois do cara, o cara faz a delação. Tá? Para fechar tudo isso, porra, não teria esse teatro todo se fosse o governo Bolsonaro ainda, iam falar, não, estão botando na conta desses caras para safar o Bolsonaro. Mas no Brasil de hoje, e eu não estou aqui fazendo defesa para o Bolsonaro, é questão de lógica, né? Tipo assim, coerência. No Brasil de hoje, se tivesse alguma ligação, iam botar na conta de quem? Do Bolsonaro, que é ex-presidente e a qualquer momento pode ser preso, ou em alguém que é ligado ao PT, alguém que é ligado ao governo atual, que é essa família Brasão, o Chiquinho Brasão, o Domingo Brasão, são do MDB e com um forte laço. Inclusive hoje, se é uma notícia, do vice-presidente do PT colocando como suspeita, não, eu nem acuso e nem inocento o Domingo Brasão, eu não vi o processo. Quando o cara começa a falar, eu não vi o processo, não podemos condenar precipitadamente, você já sabe que é parceiro, né? e tá preocupado ali com com os laços. Nem sempre eles apresentam a mesma gentileza quando é o outro lado, né? Exato, pô. Entendeu? Então, cara, que bizarrice, cara, você esperar que o mandante seja um político, pensando na nossa classe política, vai. Agora, que o atual chefe da Polícia Civil fazia parte e pensou em tudo, escolheu o executor, escolheu a forma como seria e esse mesmo cara nomeia quem vai investigar. Por que que isso acontece? Pegando a tua experiência nos Estados Unidos. Quem nomeou o chefe da Polícia Civil? Governador. E aí, se o governador atende o pedido do deputado, atende o pedido de um grupo político, esse grupo político nomeia o chefe da Polícia Civil e ele se acha no direito de matar quem quiser, porque o responsável pela investigação é dele. Fica fácil, né, cara? A ONG estabelecida hoje nos Estados Unidos como, por exemplo, sei lá, Médicos Sem Fronteiras ou Exército da Salvação, eles têm os presidentes, o CEO deles, eles ganham entre 250 a 400 mil por ano. O salário eu como CEO é de 250 a 400 mil. Meu salário vai ser esse agora. Pronto. O lucro está todo bem nisso. Não há controle no que é apropriado uma ONG receber. Tá, eu acredito que aí que está. Eu falo isso, o pessoal acha que todas as ONGs estão erradas. Tem ONG que está fazendo ótimos trabalhos lá. Tem. Comprovadamente tem ONG que realmente fazem um trabalho magnífico. Só que tem sempre uma minoria de ONG que acaba atrapalhando e acabando com a imagem do resto das ONGs que estão fazendo um ótimo trabalho. Porque estão usando dessa brecha e estão fazendo essa questão. Então, hoje a questão de ONG virou uma indústria. Então, não há interesse de resolver o problema. A partir do momento que o problema for resolvido, acaba a ONG. Seca o dinheiro. Então, é do interesse de todo mundo continuar combatendo e não necessariamente acabar com o problema. Sim. Quanto mais dependente químico, mais dinheiro para as ONGs. Agora, eu ia te falar exatamente nesse ponto. Ah, o cara vai superfaturar a prestação de serviço dele, mas pior do que isso é o estímulo para o dependente químico viver naquela vida ali, porque ele tem a sua existência básica, né? A seringa entrega para ele ali, toma, vai, usa mais. Toma aqui, seringa nova. E o cara vive nessa vida. É. Então, tipo assim, isso estimula o cara a sair dessa vida ou isso estimula o cara a continuar nessa vida? Ao meu ver, a continuar. Porque o cara tem todas as condições ali para que ele continue. Ele já está doente, ele tem poucas necessidades e a pouca necessidade dele é suplida. E outra, por exemplo, agora estão falando do salário universal. Todo mundo tem que receber um salário mínimo. Então, por exemplo, tem certos locais, acho que São Francisco e Portland são famosos por isso. Então, você fala assim, ah, você é indigente agora você é sem teto. Então, está aqui seus 600 dólares para você viver. Só que aí o cara tem ONG dando roupa, ONG dando barraca, ONG dando comida, ONG dando kit indigente, ONG dando tudo, os 600 é para quê? E dinheiro. Cara, compra droga. Tem entrevista, cara, no YouTube, vários do YouTube já cobriram isso, eles entrevistando os próprios usuários falando, e aí, ah, eu vou sair daqui porque eu estou recebendo 600 dólares para usar droga todo mês. Para que eu vou sair? Eu recebo tudo aqui. o cara fala na entrevista isso. Inclusive a droga. Não, ele compra a droga com 600 que o governo dá. Ele fala, ah, 600 é para usar droga, porque o resto está tudo, eu recebo tudo das ONGs, entendeu? Eu não sei sair, por que eu vou sair? Aí você oferece, você quer ir para a clínica de reabilitação? Você deixar essa vida de lado? Não, eu não quero. E outra cara, olha só, 600 para ele consumir a droga, e ele tem o Vale 949 em um estabelecimento, aí ele vai no outro mais 949, num dia esse cara pode furtar aí, sei lá, 5 mil dólares e não deu nada. Eu vou falar aqui, quem quiser ver isso de perto, vai em São Francisco, numa região chamada Tenderloin, e vai lá depois das 6 da tarde. É um mercado a céu aberto só de roupa de marca, de grife, bolsa, perfume, revenda. Então o pessoal faz o limpa durante o dia, eles chegam lá e eles chamam, é, bazar de fentanil que eles chamam, eles chamam de bazar lá, o nome dele é o bazar, é uma rua inteira, e dos dois lados, na calçada, o pessoal com coisa nova, roupa, bolsa da Chanel, roupa lá da, entendeu, de grife, perfumes, é, é, tudo, tá ao ar livre, o pessoal vende. Quer comprar uma pechincha? É só ir lá, o pessoal faz o limpa durante o dia. Então, além dos 600 que eles estão recebendo, né, e do, do que eles estão roubando, eles estão revendendo tudo. Então ou revende, né, online, né, ou sei lá, o pessoal, né, ou vende lá na calçada, o pessoal vai lá e compra, entendeu? Cara, e isso só se sustenta porque tem uma sociedade conivente, né, cara, uma sociedade que vai receptar essa carga.